Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Amanda Maria e o seu sumiço. Mas antes disso, roda a vinheta! Então, meu povo, vamos falar da Amanda porque ela continua sumida, gente, do canal e os inscritos estão preocupadíssimos. E com razão, né, gente? A Amanda, pelo que eu vejo, é uma pessoa muito querida. Tem um canal aí de 112 mil inscritos, pois é, bastante gente que curte o canal da Amanda. Gente, no Instagram ela mostra muito, muito pouco, tá? Ela quase também não está ficando assim, vamos dizer, ativa no Instagram. E, na verdade, a gente não sabe o que está acontecendo. Na comunidade do canal também não tem nenhum aviso. E pelo que eu vejo, gente, pode ser algo bem, bem sério. Até porque, né, gente? Vamos falar a verdade. Porque a Amanda ficaria sem postar conteúdos no Tutube, já que o conteúdo é a vida, a rotina, né? Tudo que envolve ela, o marido e o filho. Então, realmente é um mistério muito grande. E pelo que nós sabemos também, o marido deixou de trabalhar para ficar em casa ajudando a esposa. E se eles não postam vídeo, eles não ganham, né, gente? Então, da onde vão viver? Com que renda vão suprir as necessidades, né? Então, está muito, tudo muito misterioso. Não sabemos realmente a causa desse sumiço. Esperamos que não seja nada demais, né, gente? Apenas algum cansaço. Vamos dizer assim, criativo, né? Se é que isso existe. Mas que não seja nada demais. Mais notícias sobre Amanda Maria. Com certeza, eu trago aqui para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!